Olá, eu sou o deputado Carlos Janazzi e estou manifestando aqui todo o meu apoio à luta dos servidores do sistema prisional, os servidores que estão na luta pela campanha salarial, pelo reajuste salarial, pela melhoria das condições de trabalho, servidores que lutam pela sua dignidade e pelos seus direitos. Olha, contem com todo o nosso apoio, é muito importante que vocês façam manifestações públicas. Nós aqui na Assembleia Legislativa estamos pressionando o governo a atender as reivindicações de vocês, que são reivindicações importantes e justas. E o governo tem que atender a demanda de vocês, sobretudo cumprindo a lei salarial, a lei da data base salarial, que foi aprovada na Assembleia Legislativa em 2006, que garante, no mínimo, a reposição das perdas inflacionárias. Então, todo o nosso apoio à luta de vocês, a manifestação que vocês farão no Palácio dos Bandeirantes, pressionando o governo Dória a conceder, a respeitar a data base salarial. Um abraço para vocês e contra também a nossa luta contra a privatização do sistema prisional. Um abraço e até a vitória!